E quem também está em visita ao Oriente Médio é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em meio à crise entre Brasil e Israel, o chanceler se encontrou com autoridades palestinas e classificou de imoral e ilegal a ação de Israel na faixa de Gaza. E de Brasília, quem tem todos os detalhes é o repórter Afonso Marangoni. Oi, Afonso, boa noite. Boa noite, Laete. Boa noite a todos. Uma dessas declarações do ministro Mauro Vieira foi em visita à Cisjordânia, um país palestino não reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Inclusive, sobre o reconhecimento da Palestina, Mauro Vieira voltou a dizer que o Brasil vai trabalhar para que isso aconteça no âmbito da ONU. Também disse que vai continuar o país a ajudar aquele grupo de assistência humanitária de refugiados. É uma agência da ONU responsável por ajudar a dar suporte para refugiados palestinos. Bom, Mauro Vieira, então, tem essa primeira etapa de uma visita de cinco dias ao Oriente Médio. E nessa visita que ele fez à Cisjordânia, se encontrou com algumas autoridades locais, como o primeiro-ministro Mohamed Sayer e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas. E como você colocou no discurso, ele classificou como um imoral e ilegal a ação de Israel na faixa de Gaza. E disse textualmente aqui que a utilização da fome e da sede como armas de guerra representa punição coletiva. Olha, a agenda de Mauro Vieira ainda compreende passagem por outros países importantes, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita. Mas Mauro Vieira não irá a Israel depois do aprofundamento da crise diplomática entre Brasil e Israel, quando Lula comparou a ação israelense na faixa de Gaza ao holocausto e o governo israelense classificou o presidente da república como persona não grata. Agora voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.